Então vamos à nossa terceira parte da aula, que é algumas observações minhas a respeito do questionário que eu mandei para vocês. Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto muito desses questionários, e geralmente eu faço na primeira aula, porque é uma forma que eu tenho de me aproximar de vocês, de conhecê-los e de conhecê-las um pouco mais. E eu gosto de saber do passado de vocês, não aquelas coisas que vocês se arrependem do passado, não é tanto assim, né? Mas aquelas coisas que vocês têm orgulho de falar, né? Então é por isso que eu faço o questionário. A primeira coisa que eu tenho para falar é a diversidade a respeito das profissões. Isso eu acho uma coisa muito interessante na pós-graduação, né? Porque geralmente vocês já saíram do curso e vocês já ingressaram no mercado de trabalho e já se tornaram ricos e milionários, né? No mercado de trabalho, não é verdade? Então, essa diversidade eu acho muito interessante. Pelos questionários eu vi que tem muitos servidores públicos, muitos advogados, enfim, tem gente de tudo que é tipo. E isso é muito rico, essa é a riqueza da pós. E eu já aproveito para incentivá-los a que conheçam seus colegas, porque uma das coisas mais interessantes da pós, claro que é o conhecimento que vocês adquirem ou aprofundam. Mas também e sobretudo os contatos que você faz em termos profissionais. Isso é muito interessante também. Não sei se vocês lembram, mas tem uma pergunta do questionário que eu pergunto se você já teve contato com a hermenêutica e qual você considera o autor importante dessa área. Muitos me responderam e colocaram lá vários autores. Carlos Maximiliano, Conrad Hess, Lenio Streck, enfim, vários outros. Então, não se preocupem que nós vamos aprofundá-los nas nossas aulas. Principalmente em termos a essa contraposição aqui, entre a hermenêutica clássica, velha, antiga ou tradicional, e a chamada hermenêutica nova ou contemporânea ou filosófica. Então, nós vamos aprofundar também esses conceitos e esses autores. E aí, eu perguntei também se a hermenêutica é útil, se você considera que ela foi ou é útil na sua atuação profissional. E muitos me responderam que ela é imprescindível. E eu concordo com isso. Porque tanto na nossa vida, quanto na nossa profissão, tanto a vida quanto a profissão jurídica são essencialmente interpretativos. Tem um autor que diz isso em suas obras. O direito é essencialmente interpretativo. E esse autor tem como nome Ronald Dworkin. E teve uma parte que eu achei muito interessante do questionário, que é, se você pudesse escolher uma decisão do STF para que fosse trabalhada durante o curso, qual seria? Muita gente colocou várias decisões sobre segunda instância, sobre divisão de competências federativas na pandemia. O que mais que eu me lembro aqui? Enfim, várias outras. Eu não sei se a gente vai ter tempo de trabalhar essas decisões que vocês citaram. Mas o convite que eu faço é que vocês pensem nessas decisões que vocês citaram lá no questionário, pensem em trabalhá-las no artigo que vocês terão que elaborar ao final do curso. E desde já, eu me coloco à disposição para auxiliá-los nesse trabalho de conclusão de pós. Para quem quiser, me quiser como orientador. Na última pós, eu orientei três trabalhos, todos entregaram no prazo e todos foram aprovados. Isso é uma coisa que vocês já perceberam, né? Eu sou paranoico com prazo e com tempo. Então, eu vou encher o saco de vocês, eu vou ser terrorista, vou ser Bin Laden, e vou espremer-los e tirar de vocês o máximo que vocês podem. Então, provavelmente, numa futura pós, numa futura disciplina, eu pretendo trabalhar com essas decisões. Então, uma parte do curso vai ser teórica, e a outra parte vai ser prática com essas decisões. Então, como eu já falei, né? Usem a curiosidade de vocês. Que tal fazer o artigo final da pós com base nessas decisões do SDF? Então, pensem sobre essa possibilidade. Aprofundem o interesse que vocês têm nessas decisões do SDF e trabalhem sobre elas. No meu doutorado, eu tive uma disciplina toda baseada em análise de decisões de casos do SDF. E foi muito interessante. Os TCCs de graduação e de pós, geralmente, têm medo de decisões do SDF. Não tenham medo. Eu sei que é uma linguagem muito técnica, muito filosófica, que vai além do direito. Mas, não tenham medo delas. Problematizem decisões do SDF. Porque isso é uma forma de tornar o trabalho teórico um pouco mais concreto. E os artigos, geralmente, ficam muito interessantes quando têm análise jurisprudencial. E não precisa ser do SDF apenas. Pode ser do STJ, ou de algum tribunal de justiça, ou de alguns tribunais superiores de outras áreas. Como de trabalho, de tributário, etc. E vamos agora à nossa anotação 3. Sobre o que você pretende fazer no seu artigo final da pós. Então, como de costume, vocês têm um minuto para responder. Então, vamos lá.